E depois de um atraso na entrega das doses da vacina contra a febre amarela, os postinhos de saúde de Araguaína iniciaram novamente a imunização. Mas teve gente que ainda encontrou dificuldade para receber a dose. Apesar de a vacina contra a febre amarela ter chegado nas unidades de saúde de Araguaína, no postinho do setor Costa Esmeralda, quem procurou a dose não encontrou. Motivo, segundo os funcionários da unidade, não tem profissional para aplicar a vacina. Ele sempre alega que está em falta, né? E os órgãos estão demorando muito a entregar a vacina para eles, mas nós procuramos outra unidade. Percorremos outras unidades nessa segunda-feira. Na UBS Raimundo Gomes Marinho, o posto estava com uma demanda grande. É o reflexo de um prazo de mais de uma semana sem a vacina. Das outras vezes que eu vim, não tinha. E agora? Agora teve, vacinei eu e meu filho, né? Dá para ver mesmo se já tinha vacina, porque as outras duas vezes que eu vim, não tinha. A cidade de Araguaína recebeu 2 mil doses nesse lote. Agora, quem for tomar a vacina é preciso ficar atento, porque o cronograma nas UBS continua o mesmo. Por exemplo, aqui no setor Maracanã, é na segunda e na quinta-feira. Para saber o calendário de cada UBS, é só procurar a unidade do setor onde mora. Dona Rosineide estava informada qual o dia do setor dela. Trouxe o filho para tomar a dose. O susto está muito grande no país, né? Então a gente nunca, assim, não dá para duvidar, né?